Sejam bem-vindos a cada Smite Brasil, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, hoje nós vamos testar o Loki que finalmente chegou ao Divine Knuckle. Pra quem não conhece, o Divine Knuckle é o jogo Brawler da Rerez que traz os personagens do Smite em forma shibi pra lutar em arenas muito divertidas, onde você precisa jogar o adversário pra fora dessa arena. Loki chegou, Loki entra na luta, com agilidade e precisão, Loki é imprevisível e mortal no campo de batalha. Um mestre da ilusão e da trapaça. Ele usa invisibilidade, veneno, adagas mágicas e um clone que explode ao seu comando. Vamos ver como é que ele é? Mas antes disso, não esquece do seu like, se inscrever no canal e comentar aqui, você gosta do Loki? Eu não disse desse Loki aqui, porque esse Loki aqui vocês ainda não conhecem, tá? Você gosta do Loki no geral? Pode ser até o Loki da Marvel. Gosta do Loki da Marvel? Deixa aqui também. Bora lá então, galerinha. Vamos conhecer os ataques deste personagem, que promete ser um dos personagens mais sem vergonha desse jogo. Temos o primeiro ataque dele, o Salto Acrobático. Salta no ar com impulso, seu próximo ataque aéreo é mais poderoso. Segundo ataque, Adaga Obscura. Arremessa uma adaga mágica giratória, que aplica um efeito de confusão nos inimigos atingidos. Terceiro ataque, escondido nas sombras, entra em furtividade, ficando invisível e ganhando mais velocidade de movimento. Você pode desviar e pular enquanto estiver invisível, mas qualquer outra ação, ou se for atingido, sai da furtividade. O primeiro ataque feito ao sair da furtividade, aplica veneno aos inimigos, causando dano no decorrer do tempo. E para fechar a sua ultimate, Eu Explosivo. Cria um clone à sua frente que explode ao ficar totalmente carregado. Pode ser explodido antes ao usar novamente a habilidade. Agora a gente vai conferir os ataques do Loki. Ataque leve, botão de ataque normal. Ataque com combo de 4 golpes, causando 6, 3, 3, 12 de dano. No ar, ataque aéreo leve. Avança à frente e dá uma apunhalada frontal rápida, causando 6 de dano e repulsão leve. Se o salto acrobático for usado para se erguer no ar, esse ataque se torna uma apunhalada dupla, buscando preferencialmente inimigos mais próximos à sua altura, causando 8, 8 de dano e repulsão pesada. Seu ataque pesado, investe à frente e faz um golpe duplo cortante forte com suas adagas, causando 12 de dano e repulsão pesada. Segurando o ataque pesado, investe à frente e arremessa várias adagas mágicas. Inimigos atingidos tomam 15 de dano e repulsão pesada. Ataque pesado no ar, gira em frente e faz um poderoso golpe cortante giratório, causando 8 de dano e repulsão pesada. Se o salto acrobático for usado para se erguer no ar, esse ataque se torna um chute poderoso direcionado aos alvos abaixo, causando 18 de dano e repulsão pesada. E é claro que esse personagem também tem um desvio, assim como todos os outros personagens. Ava de talentos. Ele tem alguns talentos bem legais. O primeiro deles é Buscando Efeitos. Ataques contra inimigos envenenados ou confusos causam 2 de dano adicional. Nas sombras. Desvio tem o intervalo reduzido em 50% enquanto estiver invisível. Não pode me ver. Atingir inimigos afetados por confusão com ataques mais poderosos ou com veneno concede 10% de carga na sua suprema. Assassino Aéreo. Ataques aéreos mais poderosos causam 2% de dano adicional. Recompensa do arquiteto. Locautear um inimigo concede 12% de carga da suprema. Pancadaria. Atingir um inimigo com o primeiro acerto do seu ataque leve faz com que o último acerto cause 3 de dano adicional. E o retorno, se não estiver no solo quando usar a sua primeira habilidade, o intervalo dela é reduzido em 4 segundos. E obviamente ele possui outros talentos que você pode colocar aqui, mas no momento ele foi lançado assim. Vale a pena dar uma olhada também nas suas skins. Ele tem uma skin de 800 runas, que é o Loki Nômade Nórdico, que é uma skin bem legal. E ele tem uma skin de maestria, que é o Loki Dourado. Agora vamos para o gameplay. Bora lá então, escolhi o modo 2x2, que é o modo competitivo. Porém é um modo, assim, da minha opinião, que tem mais espaço para você jogar, combar e entender o personagem que você está jogando. Tá bom? Aqui eu já errei, vou dar um salto. Toma. E aí galerinha, tá gostando do meu Loki? Pesadinha ela, não. É um pouco invisível aqui que eu vou pegar ela. Opa. Vou dar um salto. Tchau. Essa adaga aqui, eu tô errando bastante, hein? Ok, o amigo caiu. Deu ruim, vai gente. E aí, amiguinho. Tá gostando, é? Eu tô com a ultimate, se ele vier pra cima, eu pego ele na ultimate. E aí? É um contra um. Nem precisei da ultimate. Cadê a outra? Ué? Ok, rodada vencida, né? Eu não sei se o cara quitou, o que aconteceu. Pera, voltamos. Nossa Peraí que eu dei um cara pra lá e o outro caiu O que? Toma Tem que ser rápido aqui nos ataques, tem que tomar cuidado com a explosão dela Aquela... Ah, eu tenho teammate Hum, não foi Nossa, quase que eu caio Tome amiguinho, não venha não, não venha não que você vai tomar, não venha Não venha não Pô, o cara tá com 210%, não é possível que no próximo ataque ele não caia Tem que segurar um pouquinho aqui Ah, foi, ó, estamos bem de lock, hein E é bom que agora dá pra você ver a quantidade de dano, ó, tô com 819 de dano Opa, errei Cuidado que aqui a gente pode cair, hein Não Tá bom, tá bom, não tem problema, você me impediu de pegar a poçãozinha ali, mas... Ó Mandei a explosão da minha ultimate aqui pra atrapalhar um pouquinho, né Um pouco quase Boa Boa, Susana, você e ela agora resolve aí, mano, ele tá com um pouquinho mais de porcentagem, mas eu confio nele A escabelha é bonita, hein Ué, por que que não foi? Eita Eu acho que ele tomou Bem devagar ele, que isso Agora vai, agora eu vou acabar Toda hora essa mesma jogada desse cara, eu vou acabar com esses caras, mano Peraí que eu vou dar um bait Peraí que eu vou dar um bait Invisível Minha temperatura vai agora ficar Invisível Um Invisível Um 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 Eu não queria reclamar não, mas ele precisa dar um pouquinho mais de dano. Oh, não. Vamos perder, droga. Me mati, galera, droga. e o dons contra um é difícil em aplicado amiguinho foi épico isso daqui foi épico e vocês precisam deixar o like causa dessa jogada maravilhosa aqui que eu beitei eles ali eu falei pô tem um teammate aqui eu preciso matar esses caras tá aí final de partida conseguimos cinco nocautes com mil redondinhos de dano jogamos muito bem na última rodada conseguimos eliminar dois jogadores e o lock está aprovado na minha opinião personagem muito bom de se jogar um personagem furtivo tem ali as suas traquinagens ele consegue enganar a galera igual ali no final a galera veio para cima explodir joguei a galera fora eles morreram explodiram junto e a gente conseguiu vencer a partida deixa aqui nos comentários a sua opinião é bom deixa o like também se você quer mais conteúdos de vai na corte aqui no canal a gente no próximo vídeo ou lá em steam abraço valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí